O que é isso, Tereza? Me dá. Calma, você, eu tô querendo ajudar. Eu conheço você da velha Jaguaribara. Não lembro de você, não. Eu trabalhava na borracharia do seu Francisco, atrás da igreja Santa Rosa. Não lembro, não. Você passava todo dia lá pra ir pra escola. Por que você não contou essa história antes? Não sei, eu olhei o açude. Olhei pra você, voltou tanta coisa na minha cabeça, eu fiquei, sei lá. Aí tu pensou que eu era uma alma saída do fundo das águas. Tipo isso. Ah! O que eu vim fazer aqui? Tarela com o luxo. E eu vou fazer aqui. Tarela com o luxo. Tá. Tarela com o luxo. Tarela com o luxo. A CIDADE NO BRASIL